Alô minha comunidade, alô Brasil, olha beija-flor aí gente Sou magalaga machador, o vencedor, meu limite é o céu, eu me brilhar Com a beija-flor, valente guerreiro, local de arroz Sou magalaga machador, o vencedor, meu limite é o céu, eu me brilhar Com a beija-flor, valente guerreiro, amigo fiel Eu vou cavalcar, carei com a história, nesse mundo de meu Deus Sempre de longe, de uma amena, fui coroado quando o dia amanhecer Brilhar, estrela guia, o viajante, a sua sede matar Presente de grego, que grande ironia, herói das batalhas, real mortaria Com a beija-flor, julho infinito, cantar o bico, a joia, a raja Com a beija-flor, julho infinito, cantar o bico, a purificação Força de negação e bravura, a minha abertura se torna a canção É o bonde que vai, a ruagem que vem, a viagem que traz O amor de alguém, indomável por céu A lação da coroa, troféu da pobreza, estrela que mora É o bonde que vai, a ruagem que vem, a viagem que traz O amor de alguém, indomável por céu A lação da coroa, troféu da pobreza, estrela que mora Amigo, amigo do rio Alô papai, família beija-flor, te amo O de Minas Gerais, acontei A riqueza da mineração, café me fez baixar Ao rio da corte, vai lá Acreditar E fui a raza escolhida Sou o puro sangue azul e branco O atalando, a mais sublime criação Sou eu o seu cavalo de batalha Se a memória não me falha Demó, 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 demó Ô magalaga, machador O vencedor, meu limite ao céu Meu de milha, com a beija-flor Valente guerreiro, amigo fiel Ô magalaga, machador O vencedor, meu limite ao céu Meu de milha, com a beija-flor Valente guerreiro, meu amigo do rio Eu vou cá, vou cá Eu vou cá, vou cá Pra encontrar O vencedor, meu limite ao céu Beleza, beleza, beleza Meu de milha, com a beija-flor Do coroado, meu de milha, com a beija-flor Boa tarde, meu de milha, com a beija-flor Boa tarde, meu de milha, com a beija-flor Boa tarde, meu de milha, com a beija-flor Do coroado, meu de milha, com a beija-flor Boa tarde, meu de milha, com a beija-flor O vencedor, meu de milha, com a beija-flor Boa tarde, meu de milha, com a beija-flor A liga, minha, com a beija-flor Cabildo, minha, com a beija-flor Boa tarde, minha, com a beija-flor Acreditar, que fui a raza roxor Sou o puro sangue azulicano, o atalou, a mãe sublime criação Sou eu o seu cavalo de batalha, na memória não me morraia Memória de cor, tomada lá da marchador, o vencedor Meu limite é o céu, eu me beijando com a beija-flor Valente guerreiro, amigo, o maracalhão, o vencedor Meu limite é o céu, eu me beijando com a beija-flor Valente guerreiro, amigo, o maracalhão, o maracalhão Eu vou dar uma casa, pra encontrar a história desse mundo de Deus Eu vou dar uma era militar, fui coroado, outro dia amanheci Oh, milha, estrela minha